Nós estamos no pátio, na parte interna daquilo que ainda resta da casa de dois dos três pastorinhos, que são o Francisco e a Jacinta. A gente percebe aqui essa construção, ainda com todas as pedras, a parte da frente, ela, claro, foi também preservada, restaurada, recebeu aí um revestimento, mas essa parte interna, que nós temos uma espécie de jardim, como toda casa, onde certamente cultivava alguns alimentos para o sustento da família. E aqui a gente vê ainda de uma maneira muito preservada, de uma maneira muito bonita, com as pedras colocadas. Isso é importante para você que não pode, ou ainda não teve a oportunidade de vir a Fátima e partilhar conosco também desta alegria. E nós estamos partilhando com você. Aqui está o nosso guia, o Pedro, que é quem está também nos acompanhando. Venham cá visitar Portugal. Sejam bem-vindos. Até a próxima. Muito bem. Você que nos acompanha, muito obrigado.